Último Independência Música 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 e que a passam para a cabeça com a mão, assim que gostamos. Mas, ao mesmo tempo, depois de uma conta, ocorrência de tudo, uma situação, então, me sinto como a Deus nasceu infinita misericórdia, está com o povo, está com o povo, e não fazia o povo permanecer. Mãe nasceu, mais anos de vida, nasceu obra terrena. Maurício Cardoso, um grande abraço, pavô, e principalmente para aquela atitude que teve junto com a companheira, com a esposa, com a bona badeu, minha mãe. Fica muito, mas muito grato, de coração, de estar junto, Maurício. E Gino Fernandes, minha mãe, minha saudação também, pavô. Obrigado, obrigado pela minha presença. Porque ora que o indivíduo que não faz intervenção, em prol de uma causa, uma causa aqui de nós tudo, uma causa aqui de nós tudo, que seja de não terra, de não terra, mas não fica só superficialmente. Então, e muito importante, ora que alguém na vida não só se vós, mas se rosto, e ora que dê-lhes duas coisas, automaticamente está na ponta de mira daqueles cabalidos. Porque a vontade deles acaba conosco, tendo a rosto, não tem papel, não tem denunciá-los, não tem desmascarado, não tem que rabenta com os seus planos, com coisas, tudo o que é na prepara a fazer, que ontem foi bem claro, bem claro, com tudo o respeito e consideração que temos para tudo, quem é deficiente visual, e tem aquele ditado que está falando com a terra de cego, quem tem um olho, ele é rei, mas só que aqui reinado, não tem que saber onde é que não vai buscar aqui reinado, onde é que não vai buscar aqui reinado, e que não é tudo, que não implementa o reinado, e que não é tudo, que não. Se não vou te acender como a terra, se não vou te acender como a terra de cego, que não tem implementa o reinado na Guiné-Bissau, assim que não vá fazer na Portugal, não ora e recebi resposta. Não ora. Não ora e recebi resposta. Mas, quero me ter ganhado a Canhenho, para que fugir, essa situação, de, o que é que passa? ou seja, rescaldo. Mas, não continua ainda, que é o nome de primeiros, 10, 5, 15, que entra. Dizete Gomes, mantenha também, para bom, em Amana, e li, como lave, boa noite, um grande abraço, para bom, bem-vindo a Ébora, bem-vindo a Ébora, notícias de última hora, na Amana, notícias de última hora, e rescaldo na hora exato, porque tem coisas que não é vim papiar, mas, que não é vim comenta, para que ninguém leva mal, onde é que tem crítica e autocrítica, nada cá não ocorre bem. Por isso, vamos a isto. Terra na boa, em Amana, Lisete Gomes, terra na boa, mas, ao mesmo tempo, na que boa, que na boa. Agora, resta saber, e na boa, na como? Na avião, na paraquedas, qualquer um, desde os nomes, que não se chamar, é na correr risco, de ter acidente. se de avião, explosão, tem avião, tudo vai para Cucuia, se de paraquedas, paraquedas, nega a abrir, e na chigar, e na pocholina chum, mas não vai que vai, não vai que vai. Então, não vai passar para o assunto. Vou para o danco, porque, eu tenho um dado altura, e, farinha, está buscando, e na água, porque agora, que a água, mais farinha, só farinha, está e na água, mas ali, e na água, e na água, para afinar a garganta, para não rinca-lhe, como deve ser. Então, não vai para rescaldo. Ok. Manifestação, ou seja, porque aquilo é lá, dintes que a miste tomou, como é, e um ataque, tudo ora, não tchou uma, boa atenção, tanto, meus companheiros, de luta, sim, aqueles que estão ouvindo. A nós não entra, que é dintes, infelizmente, não luta urbano. O que é que luta urbano? Ou seja, dentro, de cidade, que não luta. é como anda, botou-lhe, e eu, com o que é que aconteceu, com o doutor Gervásio, nasci casa, que tentativa de incêndio, alcaú, e eu, com o doca, nasci, nasci, nasci estabelecimento, onde é que, se que era um homem forte, nunca sabia o que é que nasce lá. Ok? Então, então, isto de sinal, de que, que não está tomando a voz, como a, para não prestar atenção, como a, não está, não, guerrilha urbana, dentro de cidade, que não é na luta. Onde é que tudo pode acontecer. Então, tudo cuidava e pouco. Só que pena, mas muita pena, porque, o tamo, me se contacta, contacta, com o debo companheiros, de arma, companheiro de trincheira, se dão no botão, e próprio, com o telefone, na choma, e que é capaz de pegar o telefone, pé, atendiu o pé, falou, mano, não retribuiu chamada. E arranjou um argumento, nem que argumento, não desculpa, de sacalata. Uma hora que tinha aquilo, a hora que contatou, para você se encornizar, para você estar em sintonia. É que na câncer não luta. É que na câncer não luta. Muito bem, encontro fazido, na saúde, tudo que vai participar. Com muita pena, nunca teve oportunidade, nunca teve situação, de um poder vai, para se marcar minha presença. Com muita pena, porque então gostava, estava lá. Mas, vou prestar atenção, essa crítica, que não fazia um chamada de atenção. E um chamada de atenção. hora que uma situação desce, não acontecer, não tem que meter na cabeça, como não objetivo, e um som, som, ninguém que pode bailar, para fazer, que que dá, nesse caco, e que pode, ou melhor, e que como é que pode, porque todo mundo pode, mas que é difícil, e que é difícil. E depois, não tem que estar atento, a slogan, que que é slogan, que que não é barato, papia, que que não é barato, papia, na megafona, no que que cede. Não tem que estar em sintonia, nunca pode, vai assim, de uma maneira, ou de outra, cada quem, papia, que que, cada quem, obediência, cada que tem, não, nunca pode fazer aquilo. Ou melhor, nunca, debi, nunca debi, vou ter paciência, caros compatriotas, a missi Deus, que lhe não faze todos os possíveis, se que a ser ainda é exame, mas no início do próximo ano, se é regime que a mudei, que a caí fora, não entra em ação, com outra forma, de busca, sincronismo, ou seja, de uma maneira, para não estar tudo, em comunicação, com o companheiro, em comunicação, com o companheiro, não prepara coisas, tudo, não comece a ter aviás, também ter, cada um, de companheiros de luta, para não estar atento, se vou prestar atenção, é grupo, jihad, como é que está trabalhando, é que está trabalhando, por células, mas, que é que é célula, célula e grupos, que é está criando, mas, talvez, e pode ser um bocado, impertinente, ou um bocado, incômodo, não é de exemplo, com o, grupo jihad, ou al-qaeda, esses grupos, islâmicos, tudo, eles, é que está trabalhando assim, nem modo, de célula, que um tanto ou quanto, um modelo, de nato, nato, que está em, entre em ação, à toa, é que, na falabós, não teve oportunidade, é que, não está, chamando atenção, a membros do governo, ora, que é na saída, é na viaja, emissão de trabalho, principalmente, é tem aqui, programa, que tem que cumprir, ora, que acaba, é baila com propósito, sirve nação, que fugir de rotina, de nação, de sirve nação, pensa aí, andei, ouve terra, que é bem, e a partir daí, cada guinho pega-se canhinho, e bate a tomar nota, é para o mundo, é coisa angosta, veja jardins, tudo, com árvores, com caldo de meninos, brinca, um pequeno piscina, não terra, que frio, é com um bocado de lago, lá, com uma pamininos, nada, é com um ginásio, dentro de jardim, será que no capo de pui, nés, escusas tudo, não é terra, é bater a tomar nota, ou seja, o que é que me está falando, ora, que cada quino, vai um, um missão de serviço, não é terra, vai tomar nota, de como é que a terra, está, na busca, de desenvolvimento, para não, se está, para pui, não é terra, e que a sua, pega dinheiro, que está, não está dando, não se está, não é comer, ora, que, 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 que missão, que não vai, para ele acabar, cada quino, busquei na barra, rabenta-se, canela, cubi, que chame, que busquei, minheiradas, fazer porcarias, terra, esqueci, esqueci, não tem, que terra, que não tem, esqueci, também, então, e tem, coisas, que não tem, que se vê, que está, chamada, slogan, que que nona, glita lá, porque, ora, que o vai, não se vê com a, não há algo, e boche a candé, nunca, pude contar, que que foi, proeza, nunca pude gritar, na megafone, proeza, de boche a candé, nunca pude falar, boche a candé, e luta dur, nona, na, 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 patamar alto, nunca pude, papéis, nunca pude, comentar, boche a candé, luta dur, e, 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 luta dur, lá, que se fama está, como, que não vai gritar, boche a candé, luta dur, guna pulo, na patamar alto, não presta atenção, boche a paciência, boche a paciência, nunca na crítica, ninguém, boche a candé, nunca na crítica, ninguém, não tomou sua atenção, de promenores, de promenores, que, e, e, parecendo que não, e também, chegou o objetivo, de que é que não vai, e, ora, que não está lá, não tem que, de uma maneira, de uma maneira, não renda, um líder, um líder, que não tem que, obedecer, que líder, tem que, atento, com a, e tem que, enfrentar, tur, ou seja, se, se, tem que dar, ou não, assumir, luta, ou então, cada quem, por si, Deus, para tudo, nós, mas, não tem que, ter um líder, na esculdade, de cá, e que, cada quem, para, que, que, miste, e, para, cada quem, rin, que, não vai, onde, que, miste, não, e, que, pode ser, assim, caros, compatriotas, vou, tenho paciência, vou, tenho paciência, tenho, opinião, que, nada, porque, se, não vai, não tenha um líder, que, não seja, na nome, que, seja, uma manifestação, organizada, ora, que, aquele líder, resolve, para, não, para, tudo, não, obir, porque, se, não, pedir, para, líder, então, não, respeitado, não, obir, ele, que, na pronúncia, se, decidir, com, uma, marchal, sanabão, que, não, vai, para, 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 agente, de, polícia, e, marchal, sanabão, que, não, vai, mas, em, sintonia, com, tudo, que, companheiros, de, luta, que, está lá, marchal, sanabão, tem, que, atento, para, se, ver, que, que, não, vai, para, lá, para, tudo, que, grupo, em, causa, o, cada, determina, não, opina, em, opinião, porque, tudo, que, bem, fazido, com, organização, ou, seja, cabeça, tronco, e, membros, e, nascer, sucesso, total, não, preste atenção, na, acordade, de, calma, ne, acordade, de, calma, emoção, emoção, estamos, que, tomando conta, onde, estamos, que, levando, para, um, patamar, tipo, de, não, li, a, ming, que, se, morre, não, morre, mas, não, morre, para, uma, causa, que, se, como é, e, uma, causa, de, valor, patriota, não, não, caros, compatriotas, nem momento, nunca, pude, perdi, mas, nenhum, cordado, de, vida, nunca, pude, já, basta, que, vidas, que, não, perdi, à toa, e, basta, já, caros, compatriotas, a voz, boca, tem noção, boca, tem noção, de vida, que, perdido, na princípio, de, não, nação, nação, de, nem, bocate, não, são, ainda, diz, ou, ontem, ou, ontem, próprio, em, cana, lembra, drito, na, patequinha, mulher, na, contar, história, de, que, começada, de, independência, encontrar, ter, cor, cor, de, caminhão, a voz, boca, tem noção, boca, tem noção, vou, até, entrar, cara, que, entret, papi, aqui, miste, de, PGC, cara, que, entret, e, acusa, aqui, miste, acusa, epa, então, fica, só, não, não, ou, só, não, fala, mas, que, que, esse, esse, papi, esse, que, foi, independência, de, minha, missão, tem, líderes, e, tem, ministros, que, comece, a, dirigir, país, que, comece, a, dirigir, na, são, guineense, caos, nesse, nome, senome, que, está, chamada, boia, caros, compatriotas, não, está, sempre, vos, com, todo mundo, o meio mundo, cai, liva, de PGC, cada, quinta, desmancha, se cabelo, tem cabelo, do outro, calque, cada, desmancha, está, desmanchado, para, entrar, na, guerra, com o PGC, com o Bindubi, principalmente, as nova geração, também, é, não, com o PGC, PGC, a, vamos, palhaços, a, vamos, de nova geração, que, também, critica, PGC, a, vamos, palhaços, a, vamos, vaso, de intúdio, a, vamos, lixo, porque, em vez, de, vamos, buscar, guindes, que, mate, tomada, de, nação, se, vou, preste atenção, sim, no independência, 25 de abril, dado, num ano, mas, hoje, negociação, cude, para, dano, no, 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 e, falá-los, de, o, no, 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 Os portugueses me sigam bem com curvas, com uma moeta, dando independência a nós só de Guiné, depois é vindo de Cabo Verde. Não, aquilo é maté. Cabral falá-los logo, não, aquilo é maté. Ali, vou prestar atenção, a voz colonizadora, não luta e só com um objetivo de independência total e soberana. Ora, vou na da Guiné-Bissau, vou na da Cabo Verde. Ponto final. E depois, vou ter que prestar atenção, a gente ainda não gostou de afinar na argéria, sobre tomada de chão, para nos declarar com a nós e um Estado, a nós não teneu bandeira, a nós não teneu um hino, a nós e sublano, a nós independente. O calhofo também, palhaço, idiota também, e me está entregando na nova colonização. O PGC fala-los logo. A nós não declara como a nós e um país soberano, independente. Na Madina de Boa. Na 1973, a vós vou fazer uma revolução de 25 de abril, na 74. Então, na 73, que vós não reconhecer. Estado de Guiné-Bissau. Como é que te aparece um indivíduo de que qualidade e natureza? Que cadaquina pactou com ele. Cadaquina em Gabal. Cadaquina em Namur. Um palhaço autêntico, de nome o Maru Sissoko. Um indivíduo, um cidadão, que quer respeita. No bandera. E quer respeita. Na soberania. E quer respeita. No pai de nacionalidade. Que inclusive na rejeita-lo. Como filho de Guiné. Quando a direita-la. Coração de, como filho de Guiné. Está em dúvida. Epa. Jovens. A vós que te apoiou o Maru Sissoko. Boa nitemona a consciência. Boa sintiai orgulho de ser guinense. Boa sintiai orgulho de ser guinense. Boa falar-lhe. O Maru Sissoko. De bocabá. Bucana maçã no mas Bucana maçã no mas Porque a luz e o país sobrano Luta fazido e cá à toa Se houve falha Que tem nenhum sonho de países africanos Que tomem independência Que no início da independência Falhas que o comitê Mas bucana pôr no Nebala e comiste pôr no ne De ditadura mais um biaço Nhe irmãos Ora que na fala vós Bude-me buscar alguém que mate O princípio de independência Não pode pôr vós Vá mais trás De quem que pedido Na altura do início da guerra De libertação Porque aquele indivíduo E mate cena De polícia de PIDE Polícia de PIDE E prende-me a PAPE E prende-me a PAPE Ora que na beba do Viva E a PAPE com a mame Não te atravessa Caminho para bailar E tem bom esquadro ao lado Tem um prisão lá ao lado Não te sente grito Nhe irmãos Nhe irmãos Ncana contamos mentiras Basta A voz jovem Nova geração A voz que não apoia O Maru Se socorro Porque a voz inocente Vou camiste buscar Alguém grande Que má voz grande Que pode ser Bó dona Em vez de botar Bim oube direto De quem que na PAPE Que má beijo De que vos Que o tronica Colega do meu PAPE Bota-se Bona cobalma Bona ofende Se má me Se PAPE Se geração Quando o tempo Desperta a voz E não faz a voz Entender Como há Nunca pode voltar Sofrer mais Se vou Puntar Uma marchala Vou sofrer colonização Na conta Boas de coração Não Meio que é isso Que nem pedim Pão sentir dor Dequeles que sofrem Te ouço Me tinha um colega Colega como quem diz Nota jogava na mesma equipe Meio que tinha um colega A minha última Comecei a jogar futebol Me tinha só 16 anos Bobeio E que última fotografia De futebol Que me fui De tênis Clube Pão olha como a mim Talvez a mim Um de má novos Que estava lá Equipamento Que não tem Meio que é Equipamento Beio Pão a mim Tão pequenino Clube que tem Equipamento Para mim Não até jogava Futebol naquela altura Porque não gostava Não me senti Jogar E tipo Uma distração Que não tinha Mas clube Que está dando Nada Nunca tem recebido Não estava Para prazer Para vontade De jogar bola Minha camisola Era beijo Lhe tudo furado E um burmelho Tudo descolorado Que não estava Jogava com ele Depois Um contaboso Um contaboso A mim Encapalido Na berço Duro Mas Encapalido Com um Encapalido Na berço Duro Que encana Luta Para ter Muita qualidade De vida Então Ele luta Com parte Pela Que um Viaja Emigratei Na Suíça Para Inglaterra Minha vida Que foi fácil A mim Foi sempre Um combatente A tempo A minha Passada A minha Receita Agora É a vontade Que o tempo Transmite A voz Principalmente A voz Mais nova De que A voz Fica Presta atenção Que a voz Que nem conversa De uma Rússia Socorro De boche Cande De Nuno Na Bian Nada Que eles lá E faram Peros Nada Que se vê E um Cambadas De guintes Que na Juve Sopa Sem Três Nada De que Que está Falado Nada De que Que está Falado Com a E na Juve Para Nação Vou prestar Atenção Hora Que não Tome A voz Nação Hora Que Boa Vim Fala Nação Na Refere A No Terra Terra Na Se Totalidade Se Povo Hora Que Boa Vim Tome Nome Nação Es Que Na Refere E triste E triste De tudo Que É Não Passe Imposto A voz Um Vídeo Um Filme De Flora Que Filme Que Passa De Realidade Mas Sou Vim Puntan Mas Marshall Que Que Vídeo Só Que Boa Não Conta Vos Já Não Vite Cachão Mentira Que Só Que Vídeo Que Filme Que Pode Ser Uma Suposição Mas Que Realidade Dos Fatos A Mú Olha Quem Aduz Udo Porque Graças A Deus Como Homem Abençoado Crencero Deus Fala Como É Dão Trabalho Pão Andam A Terra Onde Que Não Viva Terra De Um Ponto A Outro Diretor Regional Na Região Sul E Era Um Antigo Combatente E Não Ianda Para Para Onde Banda E Era Um Zona No Tempo De Guerrilla Libertado Sima Nuna Anda Anda Num Tempo Descampado Nuna Vai Nuna Vai Dato Dato Armamentos a grupa não cántula. Porque a mim sempre foi um jovem curioso de subir, de buscar informação sobre o meu país, o meu terra onde é que me pariu. Um contá-lo. Um contá-lo, um falá-lo. Bah, mas as armas, as munições que estão ali, tudo, por que que estão ali, é caro cunhido? E falando só de Lima, esses combatentes ou civistas cargalba na cabeça? Ou seja, não dissemos essas informações através de que vídeo como publicando na minha página de guerra? Onde é que bom noite, se vou bem, do vídeo bom noite, jovens, mulher grande, tudo na carga munições na cabeça, tem ali que um jovem vai para a carga munição, em que assim que é que acontece, e rabenta, e morri. Estala tudo, é na chora, morte, que jovem, família, não é jovem, que cadáver, não é enterrá-la, família para esquecer, não luta, luta, dor, de dor, tem na alma, então, então, que virou-te um olhar, um olhar panorama de realidade, que não assiste, um olhar, e falando, não está carregando esses armamentos, jovens, está carregando, está carregando na cabeça, que coisa, troquei helicóptero, vai e chega, não está botar, não está botar, não cura, para baixo, agora, não contamos, uma tática, que, exército português, usava, para ofensiva, contra guerrilheiros, é também, que, mas, mas, o helicóptero, que tem uma trilha, que tem arma, que tem nada, que, que não manda helicóptero, aham, o helicóptero, tem uma bruta, de qualidade, de arma, que, que tem um son, de que, não vem, enquanto, se calhar, ou outros, tem, o helicóptero, está rinca, porque, que eles, que tem, que ventinha, que tem, ora, que chega na mato, porque, se você olha, que vídeo, que um filme, que flora, fazer, para mostrar, que aqui, não luta, para não ganhar, consciência, para não respeitar, aqui, PGC, para não respeitar, no bandeira, para não respeitar, no nação, para não pular, no outro patamar, injusto, de sofrimento, injusto, de aqui, para ir, cima, um lixo, não falar, uma russa, só, com, 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 canais, tudo, peça, e vá, se caminha, peça, e nadrito, se caminha, se sai, nadrito, para não entrar, para, ratilhar, acompanhar, para não ratilhar, nem, 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 ratilhar, acompanhar, você, mora, já, você, em discurso, para não ratilhar, você, você, porque, e um, falta de, respeito, quem que não ouve aqui o vídeo acabou de olhar como um simples filme que flora no grande cineasta flora um grande abraço para Deus abençoe, perdoe vida e saúde para o curto ainda mais na vida terreno mas e para não abrir o vídeo que não deixe a terra uma terra bonita uma terra pequenina não contamos ela hoje até amanhã se desse pé toma aqui terra tem que compor na verdade e irmãos, vou não bem falar o Marshall tarde avisava como não cai na quebrilha não cai na quebrilha não cai na quebrilha na quebrilha porque ninguém tem noção vontade que canta os filhos de Guiné de mamãe Guiné e Mr. Lima vou ter noção daqueles filhos que mamãe Guiné adota que se educam brancos que passam seis anos lá de vida como aquele Mr. Lima ligou agora que está segredo do negócio para não ter nem um terra que não recebe dinheiro honrado, honesto que recebe turismo vou ter noção vou ter noção que não vim achando aqui em Guiné se não tira e canadas tudo uma russa só com o silacaios tudo para tirá-los de lá fica sobre nenhum som porque eles aquilo que na agricultura não te chamam ervas da linha erva da linha aquilo que te dana uma plantação exilacaios do Maru Sissoko para tirá-los tudo mas atenção o Maru Sissoko o Maru Sissoko e tipo um fotocópia de Osana Binlada vou prestar atenção para uma merda vou desculpar a expressão que não faz então parece sempre lindos que te pega o Maru Sissoko é te fazer sim um Deus nem Deus que Deus Alá que a miste para ninguém tirar esse lugar quem que na adora e tem que adora é o Deus e que a nabá adora o Maru Sissoko o Quinquedo o Nabá adora Alá Alá que o Nabá fazia vênia é como anda tudo o muçulmano vai falar Alá Deus lhe garante tudo o cristão ora que for ontem ele vai falar é não tem esperança não é Deus Deus conosce Deus lhe garante se Deus crê tudo então fala Deus lhe garante então não põe uma Rússia só com o Cuxila cai-os tudo fora de combate não vai para outra situação uma batalha que fazia daquilo ontem foi um grande sucesso para mim na minha maneira porque Cuxas foi num sistema de de ataque na tudo frente mas caros compatriotas não contamos nem momento que não está nele de luta nunca pude perder combatentes e com muito orgulho que não é vim para Pernambiã Marshall de Irlanda que ele é um grande combatente e torna grande combatente ou melhor e fortifica porque fica focado naqui origem que vim é origem de um guerrilheiro um guerrilheiro que participa na luta um guerrilheiro corajoso você e tudo aqui não para Pernambiã aqui não é irmãozinho chamado Filosofo mano Filosofo você está sempre aqui o Marshall está sempre junto com o ganho estima grande para mas nem momento você pode um pedra talvez você pode um pedra não precisa para completar para fogão sim entende o que é que você falou a boi que pedra que não precisa para fogareiro de lenha sim então cabudixa cabudixa e moçom toma conta de não se rompe barreira não vou fazer que amado vou fazer vai sentado nunca pude pude nenhum combatente quando amaz a coragem me forma como está atacando ou seja me forma como está usa arma de guerra se violento se sentado se complicado aborçou mas cabudixa vou pire controle vou bater enfrenta que o cadê enfrenta e como é o capo de isso não tem que se ver maneira de pagar porque todo tem poder mas tem momento que nunca tem que momento é que mandando sugerir para ter um líder para que líder chegar de minha marxal de Irlanda o grande prazer que mandou boina por meio e pena que estou usando porque boina por meio símbolo de guerrilha de combate de combatente cordeçando e que por acaso conclui que cor para estar atento forte para luta então mano abranda que líder tem que chegar para e falar mano falou só abranda mano falou só não entendi o gana criticou simplesmente não tomou atenção porque acabou nem momento nem momento a boiún de pedras de três pedras do fogão a boiún não precisa de tudo não irmãos nem momento se não perde um som infatado nunca tem necessidade disso não mostra no adversário porque a nós é que é inimigo a nós é adversário mas a nós não se faz luta a nós não na luta com eles com firmeza troco no pulos na choc troco no pulos na choc bom na bimbaipou um tema não sei que tema esse tema que notícia eu pude nascer um bocado polêmico mas ele vai fazer parte do luto ele vai fazer parte do luto que tudo respeito e consideração que no tempo músicos mas não gostava de lançar um desafio porque se eu apontar marchal que é uma vincuenta esse que é o desafio que não lançar não músicos porque não tem que que não ouve outra hora não está dado não tem problema não ouve grito uma hora que não se ouve na verdade ninguém está na nhala não está conseguindo ouve não ouve como o que tem o dito tralhoco de mocha candena busca fazer que se farão paria que se fama quer dizer o todo é próprio meio desabuzado quer dizer lá na terra que de nós tudo é fazer que que miste é co riva de nós é limpar rabada é toma papel que limpar rabada é bota riva de nós é também na zona onde não vive a nós que tomado diáspora ele se toma conta de terreno e verdade não mara cinto que não deixa que não deixa para riva de nós que não deixa botem paciência com patrão não ouvi falar do kuman e convida muitos de cantores ou alguns cantores negal bem me can abato ok ok bravo músicos de guiné guiné Bom goce a mim marchar com todo o respeito e consideração que tem famosos músicos de Guiné, não desafiamos que ninguém vai mais Guiné-Bissau enquanto uma Lúcia só com você, lá cai ou está lá na poder, acabou bem, procura como vai lá, não sabe como eu vou precisar de dinheiro para eu sobreviver. Mas na cada país que eu vou estar, se eu organizar, eu vou ouvir artistas brasileiros, como é que é que ocorre, risco que ocorre, que a manga deles já perdeu vida, que vai fazer concerto ali, concerto lá. Então, mas vou na terra, vou estar lá para quê? Para quem está apontado onde eu vou ouvir, para quem está pego, para eu andar aqui, não vou estar lá para lutar. Outra hora eu vou fazer boas gravações, lá que está bom ganhar pão, lá que está boa vida, então vou lutar, vou ajudando nela, luta, para não tirar uma Rússia só com tudo, se lá caiu, que ninguém vai Guiné-Bissau. Porque agora eu vou fazer boas gravações, agora eu vou fazer concerto, vou ter mixo com a cabeça de manga deles, de jovens, cada que ainda vai buscar um dia que ainda vai buscar dinheiro. Depois eu vou fazer concerto, porque eu vou fazer fãs. Eu vou saber o próprio, como eu estou, eu vou ter fãs lá na Guiné-Bissau. Eu vou saber o que é bom para nós, Hermoncinhos, que nós, como fãs nela, é torna submisso. Outros também têm vindo, se curto, o que é que é cedo, depois de terem que ganhar. Porque onde é trabalho? Onde é trabalho? E que jovens, o que guintes têm? Onde é? O desafio é de uma Rússia só com aquele engenheiro de cova de Intini, Nuno Nabião, engenheiro de quê? Aboi engenheiro de obras feitas, de avião de acuntudo, de tudo, calo engenheiro de aeronáptico, aboi tudo avião, como pega, né? Bai, eu buscava o próprio, que estava mexendo aqui, avião, Nuno Nabião, uma Rússia só com contou, já botou, já sorte, sobre o búmanê, o fogão escuta, ficou uma boa, né? Antes de terminar, é direto, direto na terminar, na língua de Luís Vaz de Camões, não vim para te atar, meu português. Bem, não estou a minha caneta de português, nunca ouvi português. Não, não fiz a ex direto, não é português, para mandar recado para aquele homem que tem um acordo mais seguro do que mim, como é o primeiro-ministro. Não vim para te atar, não vim para mandar recado para ele, não me deter o que me pediu, para ele chegar até na regra de quem quiser o presidente. E não estive lá. Minha fica direto com o português, a minha neta do português, não ouve português, não é português, não é português, porque o português não é obrigado a minha neta do português. Ai, não vou buscar papel português. Então, músicos não teram muito dano na luta, que ninguém vai atuar lá mais. Teu ora com uma rua se socou, com si, com si capangas tudo, saindo de Guiné. Não está garantindo você. Troca aqui, Guiné, com o português. Há bons músicos, não sei a manga dela de você. Se você é músico, inteligente, que você é do, não sei a você. Boa junta, boa dinheiro, tudo. Como há lintes de diásco, para cada um som de voz, como você casa de música, na Guiné-Bissau. Boa não fazer dinheiro, troca bocana, miste de cedera. Boa na vida empresária, além do músico, boa na vida empresária. Mas para isso acontecer. Não tem que tirar uma rua se socou, porque você porque se não, nada é feito. Vou ter paciência de músicos, vou ajudar, não é o único. Acabou bem. O meu irmão, é que bem-tando, mas para si, marchar, se não, me estimando, se o dono, faz um recado, puxando a orelha, se o dono, deixa a mangação, deixa a mangação, se não, se não, se não, se não, na Cairribarou. Minha mano, Henrique Bentana, é grande artista, Sidónio Paz, e com a minha colega, Sidónio Paz, até jovem, Sidónio Paz, estava ali, bem crescidinho, estava ali na capa negra, na fase aqui, em concerto, aqui em cena, em vários clubes, principalmente na UDIB, mas verdade, sabe o quanto? A mim, como jovem, mora-me em dúvida, mas nunca, nunca, eu tinha pele, eu tinha dos pés, que amassem, nem corda, de salão, onde é que o conjunto, se tocava, para Deus, para tudo, que é sagrado, nunca, nunca, me veio, uma festa, no clube, onde é que serve, de conjunto, nunca, me acabei, porque, primeiro, a mim passa, a minha juventude, tudo, no desporto, me dedica sempre, ao desporto, hora que tiver, sexta-feira, dez horas de noite, ninguém, cá, não olhando na rua, naquele rua, de bairro, da ajuda, buscava a minha cama, não dormi, não descansa, porque, não quer se ver, naquele momento, que não vai jogar, como titular, na juniors, ou, na séniores, porque, a mim, comecei com 16 anos, então, estava a dormir, a mim, não necessitava, de paródia, de perder notas, então, tenho grande estima, para, Sidónio Pais, que o agrupamento, Capa Negra, em Caça Cobra, principalmente, a mim, um fã grande, de Mamajom, e mais agrupamentos, mas, hoje, é uma entrevista, sinônico, tudo respeito, e consideração, com o tempo, a bomba, a própria, hora, que, um decidente, uma junta, uma homenagem, quase, tudo, que músicos, antigos, porque, miste, olha, hora, que, ninguém sabe, hora, que, não sinta, sabe, embora, fique, frequentador, de, 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 noites, a não ser, que, vai, festa, de, clube, para vir, uma associação, com o mundo da funda, então, fica lá, quase, troca, solta, mancha, mas, a minha, fã, de, perre, noites, baixa, até, porque, a minha, tem, pé, chumbo, e, a peta, pesa, quase, 200 quilos, a minha, canha, mudo, na, baixa, então, manou de uma entrevista, de Sidónio, com um cidadão, lá de um rádio, nunca fala nada, nunca comenta nada, não ouve som, não fica aqui do, que maneira, como é que Sidónio, não expressa, também, nunca se, que é que levar, que é que induzir, e que é ser frontal, Sidónio, se vê perfeitamente, como é que está, no bom caminho, mas, pronto, e daqui, entrevista, que dá, gosto, de não comentar, porque, como é a minha mãe, de Henrique Ventana, que tem muito estima, bem por isso, em causa, não, a minha, tem que mudar, a orelha, ainda mais alguém, que a mãe garante, agora, que tem, é direito, como cidadão, comum, de uma opina, na esfera, como Sidónio, o cara não fica, sentindo com isso, mas, simplesmente, o cara não puxa, Sidónio, esse capuchão, da orelha, a amiga, Sidónio, e que a minha colega, Sidónio, não é, me deu, nunca tem direito, de me faltar, o respeito, mas, tem, como irmão, mau nome, um certo, visão, góse, que tem, que não adquire, para fazê-lo, olhar, como, que perspectiva, que teve, e que a melhor perspectiva, ou, e está, com a boca, e está, da sua opinião, ignorar, ou, então, incapaz, pensar, vai guardar, se interesse, que é, vale, ter país, para, embeir, na terra, para, vai, de, uma terra, se, de, investir, para, investir, mescordade, de, entrevista, com o promotor, a mim, Marchal, se, não, não, ninguém, ninguém, nem, que, que, de, cova, onde, que, enterrado, e, canalevam, para, que, colada, de, entrevista, e, canalevá, e, canalevá, e, canalevá, aquilo, vou, descrever, motice, vou, falar, Marchal, Sofia, como, canalevá, sinal, na, buscá, o carimbo, tem, um, pui carimbo, um, falei, está, dito, canalevá, a, meter, pão, onqui, pão, onqui, e, na, quebrado, non, na, quebrada, pou, canalevá, e, na, quebrado, o, comandámin, te evita, entrei em situações, então, esse é o desafio com músicos, vou, tem paciência, tudo o respeito e consideração, que tem para você, está compreendendo como é bom, ganha, pão, mas, e, está, chegou o momento, ganha, pão, está, com sapudo, para, mês de maio, ou seja, para não participar em luta, não tirar o mar, ou se socou tudo, porque, se calafraio, que canalhas, tudo, depois, não, começa a ir para a chão, não, começa a ganhar dinheiro limpo, não, tem nem mais vintes na participar, porque, ora, que cadaquim, tem esse ordenado, e, não, se vê, o que é que não fazia, e, não, se vê, com todo o respeito e consideração, que tem para, Albano Baray, que, que, mais, anuncia as chegadas de artistas, não, fica atento, se, páginas, não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, tal artistas que não vive, a partir de, naquela miss, a vós, eu vejo como é miss, eu ganho, 5 milhões de francos, se fer, mas, eu vejo como, na miss, de outubro, de outubro, grupo musical, se, 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 não vai, atua, peito, comprasse bilhetes, sim, e, sim, tapera, uma russa, socodal, tique na bindal, a boa menina, ou a boa menina, vai, vai, trabalha, com o suor, bujuntam o dinheiro, bucapui, buculpa, o manifesto, pa nenhum homem, cabine, como a, é, antena o dinheiro, subi-se, padrão, então, você, veja, nada, mandal, pa PQP, pra, leba, pa PQP, minha culpa, e de mim, subi-se, levam, pa no bagno, no espetáculo, levam, maña, culpa, bucana, usal, na sacalata, vai, vai, trabalha, minha irmã, bujou, como a, bujum, o dinheiro digna, é, comanda tudo, quem que vinha a Europa, peibim, peca cinta, sou inada, ainda desfruta, des, amistad na primeiro mundo, primeiro mundo de, de, cacete, busca primeiro mundo, sim senhor, ma bufica atento, como é que o primeiro mundo, tá trabalhado, né, como é que, tá, funciona, porra, com o riba, buterra, com o riba, forte, curto, com conhecimento, e assim, e assim, que na poitame, na minha terra, assim, que na sané, para não poder pôr aqui terra, no bom lugar, para cada quem respeitado, cada quem considerado, por isso, músicos, vou tomar atenção, vou ter paciência, vou ajudar na luta, porque a nós tudo, não está a correr risco, a minha que está ali, a minha se vê, quem que não vai, para a mala adiante, a minha se vê, não vai em Portugal, a minha se vê, quem que está lá, a minha que conhece, ninguém dá, tem sim, de só, homem vira só, e fala, marchal, não vem só, assim, e falar assim, e a minha, não se vê, se aquele homem tem arma branca, o faca, e o faca, não se vê, se tem pistola, e o fogo, e o fogo, e a minha se vê, a nós tudo, não não ocorre risco, nem momento, porque não está com alguém, cheio de maldade, alguém sanguinário, o maru se socou, e o vampiro, o maru se socou, teme sede de viver sangue, é como a linda, busca quem que não mata, e está pensando, só não mata, mata, não presta atenção, ok, bom, você, discurso, o campão, discurso do campão, caros cidadãos portugueses, caros compatriotas, sinceramente, sinceramente, Sr. António Costa, o senhor, pela cor que tem, com certeza, não é alentejano, não é alentejano, o senhor, é da descendência, de uma outra nação, como eu sou, agora torna-se ridículo, mas mesmo ridículo, o seu governo, o governo que o senhor está a dirigir, ter a atitude que teve, este fim de semana que trabalhou, pegar de um avião, da força aérea portuguesa, por a disponibilidade, de um cidadão, que por duas vezes consecutivas, o senhor sabe perfeitamente, que está numa guerra, enfreada pela criação de um novo aeroporto, o senhor já imaginou, as consequências, que esse óleo derramado, de um avião, persistente nas suas infrações, nos seus erros, nas suas falhas mecânicas, e as consequências que foram, feitas por esse mesmo avião, primeiro foi um arrebentamento de dois pneus, que deu origem a um transtorno, um transtorno grande, a esse aeroporto, que hoje está a fazer com que os seus cabelos brancos, comecem a crescer ainda bem mais brancos, que possivelmente quando chegar o inverno, nós vamos confundir-o com um inverno, terrível de queda de neve, quando de volta, a imagem da sua cabeça, cheia de cabelos brancos, o senhor teve a ousadia de ceder um avião, o seu governo pôs a disponibilidade de um ditador tirano, que não escondeu da forma como está a dirigir o país que o senhor foi visitar, e quando os cidadãos guineenses o chamamos a atenção, das infrações, do antidemocratismo que ele estava cometendo e que o continua a cometer, nós chamamos a atenção, o senhor pura e simplesmente nos ignorou. Eu só pergunto ao governo português, quais são as vossas pretensões perante um país pautérrimo, um país que está mais decreselado que é um país de ponte de um narcotráfico, um país que está a ser dirigido por um ditador tirano, um ditador que não mede em como empregar a violência, que pratica ratos, molestra o seu povo, os senhores estão a apoiá-lo, o senhor António Costa, mais o senhor, a sua governação, estão a apoiar um ditador tirano. E como tudo isso não bastasse, o guineense não quer nada mais do que um apoio, uma sinceridade na vossa governação, num apoio sem contrapartidas, ajudarem-nos que tiremos esses malfeitores na nação guineense. nós sabemos que vocês estão cansados dos imigrantes das antigas colónias, mas é muito triste quando nós vemos ou nós vimos que está um governante, um que está à frente da nação portuguesa, que é um tanto ou quanto como eu e muitos outros que estão a viver em Portugal, são oriundos, são oriundos, não são portugueses puros, até porque o Portugal não é uma raça pura, não é o senhor António Costa, não é o senhor mais do que ninguém sabe disso, quem sou eu para estar agora aqui a vir dar lições sobre antropologia, quem sou eu, mas o senhor precisa de saber onde pisar, o senhor precisa de saber que os guinenses que estão lá estão por força da circunstância, porque se o nosso país, se a nação guinense estiver em boas condições, eu garanto, senhor António Costa, o guinense, uma boa parte vai ser morto, porque nós temos o nosso orgulho, não gostamos de ser humilhados, o senhor neste momento e os seus governantes estão a humilhar o povo guinense, estão a pactuar com o ditador tirano, as vítimas, as vítimas, estão todos lá em Portugal, senhor António Costa, senhor António Costa, eu fui alvo da sua atitude, do seu governo, porque quando a TVI fez aquele programa a denunciar esse ditador que hoje é seu camarada, seu grande amigo, chamado Maru Sissocou, o senhor fez com que o Facebook me tirasse esse vídeo da minha página do Facebook, o senhor António Costa, é uma pena, é uma pena o senhor com essa cor que tem estar aí de embicos de pé a humilhar o povo guineense, a pactuar com um ditador, com que propósito, senhor António Costa, com que propósito, por que que o senhor liberou esse avião da Força Aérea Portuguesa para levar um ditador tirano, com que razões o senhor fez isso, diga, diga ao povo guineense, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma lástima, o senhor como governante de uma nação, o senhor não deixa de ser um descendente o senhor não é nenhum português puro, o senhor não é português puro, e deveria saber lidar com a situação, quais são as contrapartidas que o senhor tem em estar a pactuar com um ditador tirano, qual foi a razão que mandou retirar esse vídeo, essa denúncia que a TVI fez, com imagens inéditas, nunca vistas, imagens que não foram vistas, imagens virgens, saídas de uma câmara de segurança, o senhor ignorou tudo, tudo, e mandou retirar, que vergonha de governação, uma nação que passou por ditadura, o povo guiniense está a passar uma ditadura, senhor António Costa, o povo guiniense está a sofrer, está perante um ditador soberano, tirano, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor como presidente, com todo o respeito e consideração, como um concidadão português, não de origem, uma descendência proveniente de Trás dos Montes, eu lhe digo, senhor Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor também tem uma cota a parte de tudo o que o povo guiniense está a passar, tudo, porque o senhor como chefe de Estado deveria puxar as orelhas a esse seu governante, mas os senhores estão a dançar o bailinho da madeira, com todo o respeito e consideração pela madeira, os senhores estão aí a dançar o corridinho, estão se borrifando para o povo guiniense, mas no entanto, esses que lá estão acabam por estar a sofrer nas vossas mãos, sim, é verdade, rebobinem as vossas fitas para verem as consequências, as vítimas dos guiniense que sofreram por isso, o senhor tem dúvidas do regime que está na Guiné-Bissau, os senhores têm dúvidas, vão entrevistar o DOCA, vão entrevistar o Sanaconte, vão, vão, todas essas vítimas estão lá, uma boa parte está lá, vão visitar, entrevistar aquela senhora pertencente a Rádio Capital FM, vão, é uma vergonha, vocês passaram por uma ditadura, quais são os vossos problemas em não querer ajudar o povo guiniense a se libertar desse tirano, ficam efeitos de bajuladores atrás dele, agora darem cobertura ao ponto de levarem num avião da Força Aérea Portuguesa, quando os senhores sabem perfeitamente a fama que ele tem, sinceramente, é triste e doloroso, é triste, os senhores sabem por que motivo muitos portugueses morreram nas ex-colónias e os seus corpos ainda lá estão, os senhores sabem, com certeza o senhor sabe, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, com todo, mais uma vez repito, com todo o respeito e consideração, o senhor é muito mais velho que eu, o senhor sabe o que é uma ditadura, o que é passar por uma ditadura, o senhor sabe perfeitamente por que o Salazar mandava esses portugueses ou aqueles que se oferecessem como voluntários em quererem ir para as colónias, ele dava todo o apoio para que lá estivesse, o senhor sabe, o senhor sabe perfeitamente, se não sabe eu vou lhe dizer, embora sendo mais jovem, mas muito mais jovem do que o senhor, eu vou lhe dizer, isso é para garantir a soberania territorial do império que os portugueses tinham. É esse o propósito que eles foram lá. Onde está o corpo do meu avô de quem eu sou descendente? Está entre as montes em macete de cavaleiros? Não! Continua debaixo do solo do solo da Guiné-Bissau, daquela antiga colónia vossa de Guiné-Portuguesa na vila de Mansour. Aí jaz o corpo ainda do meu avô que foi para garantir o império português e acabou por morrer lá. O senhor alguma vez, os senhores alguma vez pensaram em ir buscar esse corpo e pô-lo de volta à terra que o viu nascer. Não querem saber como não querem saber do povo guinense que lá está a sofrer por causa das mãos de um ditador. E vou dizer mais, se hoje aconteceu o 25 de abril, foi graças à Guiné-Bissau. ao livro que o António Ribeiro de Spínola, depois de o mandarem para ir cumprir missão como governador da Guiné-Bissau, da Guiné-Portuguesa, e viu a situação em que a guerra estava, ele resolveu escrever o livro Portugal e o Futuro. Jovens, venham, venham escutar para que ganhem coragem e ganhem forças a pôr o Maru se socou fora daquele patamar, fora da nossa nação, fora do nosso país. Esta é que é a realidade. A Guiné-Bissau não só lutou pela independência da Guiné-Cabo Verde, como contribuiu para que o 25 de abril fosse antecipado. Sr. Marcelo Rebelo de Sousa e Sr. António Costa. Esta é que é a realidade. Por isso é que vocês não querem ver a Guiné-Bissau onde deveria estar. E hoje estão a pactuar com um ditador que nos está a magoar, que está a molestrar os filhos da Guiné-Bissau. Disso podem ter a certeza. Se contribuírem, colaborarem connosco, ajudarem-nos a tirar esse tirano, esse ditador, esse malfeitor e o seu escalafraio, nós vamos voltar. Muitos guineenses vão voltar. Porque queremos ver a nossa terra também a desenvolver como a vossa está. agora só uma coisa aqui para terminar. Querem-nos pôr fora do vosso país. Se bem que eu já saí, mas muitos que lá estão às vezes sofrem discriminação racial porque vão para as suas terras. Eu só lhe digo uma das coisas. A todos os guineenses, quando algum português vos disser vão para a vossa terra, prestem atenção à resposta que vão me dar. O Senhor sabe há quantos anos nós estamos aqui na vossa terra. Quem estiver há dez anos que lhe diga mesmo estou aqui há dez anos. O Senhor sabe há quantos anos o Senhor esteve na terra que me viu nascer há quinhentos e tal anos de colonização que nós guineenses sofremos, que a Guiné sofreu. então faça as contas de dez anos até chegar a quinhentos e tal anos quantos anos me faltam para eu sair aqui de Portugal. São essas respostas que nós temos que dar ao António Costa e ao Senhor Dr. Marcelo Rebelo de Souza porque eles não têm consideração para os guineenses ou quando estão a pactuar e a contribuir para que as coisas continuam a acontecer da forma como está a acontecer na Guiné-Bissau. Temos que ser corajosos, temos que ser firmes em dizer isso a eles. eles tiveram nas colónias quinhentos e tal anos porque carga de água que nós só com 20, 30, 40, 50 anos de estar lá temos que sair do país. Vamos fazer a compensação, vamos permanecer lá ou ajudam a nossa terra a libertar-se desse desse bandido que vocês estão a pactuar ou então vamos ficar aqui e mano a mano se for caso para desestabilizar vamos desestabilizar essa merda toda que se foda. Desculpem-me a excursão. É isso que eles merecem serem ditos. Ainda têm ousadia de pôr os policiais aí para nos barrar a nossa reivindicação quando eles não estão a querer colaborar conosco numa forma pacífica para dizermos esse escalafrago que nós queremos a nossa terra de uma forma que nos levaram à luta armada de uma forma condigna. Queremos um país democrático. Queremos um país com liberdade de expressão. Não é espancar o jornalista. Não é mandar fechar postos de trabalho quando um governo nem cria postos de trabalho. É isso que nós temos que dizer. é isso que nós temos que fazer os portugueses entenderem quem somos e o que queremos como uma nação soberana independente que quer seguir o rumo dos seus destinos na base da democracia liberdade e respeito para com os outros. Caros compatriotos vou ficar por aqui porque o tempo urge e a cama me chama porque amanhã é dia de vergar a mal e eu não quero nunca mas nunca vou pactuar com todos bom caros compatriotas direto da hoste do fim. Não pera com a minha mensagem tinha tudo boas em que se me deu ofendido minha companheira principalmente de trincheira não pedi só desculpa mas é que foi a intenção de molestar nem o som de minha companheira de luta porque não está bem definido nessa luta nunca mas nunca em Canabai para riva de minhas companheiras de luta na peda de minhas companheiras de luta tudo que tem algum coisa ou que ouve alguma coisa de mim entra em contato com se que eu consegui apanhar no telefone e deixe a mensagem porque não agora não saí buscá-lo ou não tive algum consenso um concórdia de não continuar no luto por isso minha direita tive a fim um grande um grande abraço para vos tudo que esteve na Sisteli em direto esse minha direita Deus abençoe a vos tudo maturo boa família boa casa principalmente minha companheiras que estão na diáspora porque estão na diáspora e que é fácil e que é fácil porque manda Deus de nós que é preciso de tomar nome de trabalho que cada um não faze mas manda Deus de nós se não não ter manda Deus de trabalho que não não faze na diáspora não 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 faze porque agora como está na diáspora botou de outrora cada cordade de pecador que também não manda riba a ame tirou um biaz empanha reiba e o biquim que está em diante como minha supervisor não fala lá bom a boa minha supervisor a bo tenente para ser minha supervisor na conta de an e um luxo de ter um staff alguém com uma manda riba dele mas um luxo porque se não é ter ou se até dominar a língua ali nunca eu cano ser minha supervisor porque eu que se mete onde minha capacidade bem agora força de circunstância que depois o tor alguém também desempenha funções que ficam compatíveis com essa capacidade muito menos com essa informação assim prova que me respondia a supervisor então por isso não continuando assim do orgulho e pena mas muita pena que diz que até os continuam na apoia de uma russa e socorro para via desse porcaria estudo que não faz ser honesto a mim a minha cidade que entende as circunstâncias de vida de estado de saúde mas ser sincero minha ida para barras e de magne nunca fica portanto existo para boa de comando minha participação nem luta e que nenhum protagonismo e que nada mas sim em vez do protagonismo e patriotismo me sou aqui terra num patamar mais alto possível mas mais alto possível que a bofia é como não está de rosto não está corrido risco não está papia que não se analisa não tem conclusão com informações que está dado é comandante da nele um dia que não põe a arma e fala hoje minha luta acabou fiat ainda vai para lado nenhum minha luta simplesmente não faz reforma porque me colha a me tem só um rosto só a minha feijão fralho a me tem um rosto só minha palavra então que de tudo maneira é possível para honrar minha compromisso tanto então dia que me cansa quem luta me pega só minha arma minha munição fica quieto nele com um curto minha vida com muita calma porque graças a Deus como homem abençoado como ser Deus dá um bom parte de coisas para sentir um homem tranquilo que vive minha vida na paz e sossego com mulher que dan com filhos que não tem é não fica quieto no no campo não curtiçou não fica por isso caros compatriotas grande abraço para vós tudo vou ter um bom resto do dia aqueles que não começaria a pensar um bom dia um dia abençoado um descanso para para descansa acima minha paga eu não puxo na cama e descansa relaxadamente grande abraço para os todos obrigado por participar na dieta bo vim um grande abraço então sim ma tinha pate sim ma tinha pate numário lima despedida de gint grande numário lima então fala só se despedida cabriano Deus conos então assim conos tadi não fala só vos tudo Deus conos tinha despedida fui despedida do Tchau.